E aí, galera de Cowboy? Cheguei também nessa porra. Tô animada, vou postar vídeo todo dia agora, meu povo. É isso aí, maravilhoso. Vamos falar de Big Brother, então vamos. Olá, pessoas, tudo bom? Eu sou a Haru. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Olha que maravilha! Falei que a gente ia falar de Big Brother e nesse caso vai mesmo. Mas é uma grande alusão, queridíssima, maravilhosa, incrível cultura pop. Olha que coisa mais linda. Bom, esse Big Brother tá bombando. Se não for a edição do Big Brother que mais tá bombando, tipo, de todas, assim, eu nunca acompanhei um Big Brother, nunca. Mas essa eu tô vendo porque, sim, não sei explicar porque que eu tô vendo essa porra aí. Na verdade, tá muito divertido. Eu acho que não precisa explicar nada. E nessa edição já tem os mocinhos, já tem os vilões, já tem o G3, já tem a puta que pariu. E é muito legal, cara, é muito divertido. Não sei por que que eu tô achando tão legal também dessa vez o Big Brother. Eu tô achando legal pra caralho, é muito divertido. Domingão, Sarah fez um gol, é tetra, olha que coisa maravilhosa. Mandou o Karol Conká, a mais odiada dessa edição, pro paredão. Eu fiquei muito triste porque eu gostava muito da Karol Conká. Eu já tinha falado várias vezes, já contei em stream, uma vez que eu fui no show dela. Caraca, irmão, eu fui no show da Karol Conká, velho. E fui sozinha, olha isso, mano. Eu falei, a Karol Conká vai fazer show aqui, eu preciso ir. E aí fui lá. Que decepção, né, irmão? Eu acho que ela consegue ofender umas 4, 5 minorias em questão de 3 palavras, assim. Ela ultrapassou o nível de ofensivo dos redditors. Pra você ter uma noção, a menina, ela é o escracho em pessoa, assim. Tipo, é uma pessoa que não tem como, é intragável. E ela, obviamente, acabou pegando o papel de vilã dessa edição do Big Brother Brasil. E eu separei 10 finais de vilões clássicos, que podem ser finais muito incríveis pra Karol Conká também. Bom, acho que o primeiro a entrar pra nossa lista é ninguém mais, ninguém menos do que Voldemort. Eu acho que é a cara dela. E foi o cara mais poderoso do mundo bruxo. E realmente a Karol Conká também tem um paralelo com ele aí. Porque ela fez muita coisa incrível pra música. Eu curtia as músicas dela, por exemplo. E no final, as pessoas que se uniam ao Voldemort ou era por medo ou era por admiração. E, na real, todo mundo da casa do Big Brother que se uniu a ela foi desse jeito também, né? Porque Mamacita achava que dava um trato. Mas Mamacita, na verdade, é só abusadora psicológica. Já que a Patombá estava ali maravilhosamente. Assim como no final de Harry Potter, achando que tava bafando. E no final, né? A coisa era um pouquinho diferente do que ela achava. Pão! Não, paredão, querida. Resta a gente saber se a hora que o Tiago Leifert anunciar que ela foi eliminada do paredão. Se é que ela vai se desfazer que nem o Voldemort. Eu espero que não. Torturou o Lucas Potter o máximo que deu. Espezinhou. Fez o cara se sentir um merda. Isolou ele de geral. Fez ele desistir de tudo que ele mais gostava. E a gente aqui assistindo, se sentindo mal, querendo que tudo aquilo parasse. Olha que bosta! Calma aí. Você achou que eu tava falando de Jaque Patombá e Lucas Coca? Não, meus queridos. Estou falando de Frollo! Não sei se vocês lembram de Corcunda de Notre Dame. Essa peça, né? Começou sendo uma peça. Ela também é do Vitor Hugo. Que é o mesmo autor de Miseráveis, aliás. E também fala muito sobre um vilão que abusa psicologicamente de um pobre coitado. Na verdade, para Jaque Patombá foram vários coitados. E eu também, de certa forma, acredito que ela também é uma coitada. Porque todo abusador eventualmente foi abusado. Mas a gente não vai entrar nesse mérito aqui. No final da adaptação da Disney, Frollo até tenta se agarrar numa gárgula. Igual a Carol com a promessa da Sarah. Mas no final, nem a gárgula, nem a Sarah aguentaram tanta pressão. E tamanho abuso psicológico também. E cederam ao peso das maldades dos dois. Frollo já tombou. Agora falta a Carol Conká. E quem curte filme de terror sabe que não dá para esquecer do Jason. Doidão da máscara de hockey que toda sexta-feira 13 vai visitar o set pele. Toda sexta-feira 13. Ele já foi, voltou muitas vezes. Coisa que não vai acontecer com a Carol Conká no paredão, não é verdade? Aí a gente está falando isso e ela volta, tá ligado? Não! Imagina ela saindo da piscina que nem o Jason do lago. Assim, vai voltar para pegar a Sarah e o Jill. A Globo vai fraudar só para eles não perderem a vilã da edição. Nossa, eu vou ficar muito puta, eu nunca mais assisto nada. Bom, e essa semana que passou, saiu o trailer do filme da Cruella, né? Não sei se vocês viram. Vai ser com a Emma Stone, aliás. Talvez eu fale bastante sobre ele aqui no canal, inclusive. Porque eu vi senti um Dalmatas ontem, aliás, para fazer uma parada dessa. A Cruella, ela é amiga de escola da Anitta. Ou seja, elas têm a mesma idade. Véi, a Cruella está detonada. Enfim, ela passa o filme todo fazendo vários planos com o Gaspar e o Horácio, seus fiéis escudeiros. Que acabam fazendo cagada e jogando ela para fora da estrada. Sem querer, no final do filme. Que eu acho que é uma parada bem parecida com o que aconteceu com Mamacita, no caso de Arthur e Projota. Seus dois fiéis escudeiros que jogaram ela para fora da parada. Sem querer. Fora que existe mais um paralelo a ser traçado aqui, meus amigos. Esse Big Brother, ele foi tipo um Senhor dos Anéis. Um grande Senhor dos Anéis sofridíssimo. Rolou até thread no Twitter da galera falando que existia um espírito obsessor na casa que não era o Fiuk. Ele datava de outras edições também. Essa parada é muito louca. Dizem que até a irmã de uma participante morreu. E eles, antes de avisar, a menina escutou na casa do Big Brother a irmã dela falando. Mano, é uma parada muito louca. Mas voltando ao Senhor dos Anéis. Todo mundo deprimido, sofrido. A galera chorando o tempo todo. Tinhoso no controle da situação. Fiuk Gollum. Acho que não tem exemplo melhor. E Domingão, Sarah na montanha da perdição. Queimando o anel de poder. E eu não duvidaria que Karol Conká entrasse em combustão ao vivo. A hora que o Thiago Leifert falasse que ela foi eliminada. Eu quero muito ver esse momento. Porque ela deve estar tipo, gente, isso não vai acontecer comigo nunca. Agora um paralelo que não pode faltar. É que como a Mamacita vive numa realidade totalmente alternativa. A menina mora num genjutsu. E ela consegue prender metade do BBB nesse genjutsu. Essas histórias aí que simplesmente não rolaram. Rolaram só na cabeça dela. Umas paradas que não aconteceram. E que ela faz a casa inteira acreditar. Eu desconfio que ela tenha um Tsukuyomi infinito. Prendeu o Bill na porra da ilusão do negócio lá. Mas a aliança do G3 de Konoha se uniu. E Sarah mostrou pra ela o seu jeito ninja. E salvou a gente antes que ela prendesse, nesse caso, o Brasil inteiro no Tsukuyomi infinito. Então eu não acho que isso seria tão difícil de acontecer assim. É um Karol-Splaining infinito. Não chama Karol-Splaining. Como é que chama o... Tem o Mansplaining e aí tem aquele outro lá que é o que ela faz. Que eu esqueci o nome também. Nunca sei falar esse nome. O Karol-Splaining veio, me trouxe um lixo e foi embora? Foi isso? Filho, você veio e me trouxe um lixo? Você me trouxe um lixo? Obrigada. Nosso próximo paralelo é Jaque Patomba e um certo leão da cicatriz ali. Ela tem tudo a ver com os caras, cara. Os dois se acham super inteligentes, espertões, maravilhosos. Virou líder, foi pro VIP, levou todas as hienas assim com ela. Ficou sambando em cima de geral no VIP, ainda que ela aprendeu a sambar no VIP com a Carla. Escares azul ali, olha isso. E aí foi a Sarah pegar a Pedra do Rei. Aí tuft, se fez de boazinha, começou a tramar reviravolta assim. E ao vivo, graças a Deus, tombou de cima da Pedra do Rei. E eu vou querer ver, rapaziada, ela gritando o não do Scar depois, na hora do cancelamento. Jesus Cristo, vai ser muito difícil pra essa mulher ressurgir das cinzas depois dessa, né, cara? Tipo, a gente fica brincando aqui e tal. Ah, não, ah, 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 perdeu a carreira. Mas, tipo, dá uma dózinha, né, não? Tem mais um que, na verdade, foi um dos primeiros a pensar, na verdade. Eu e produção estávamos pensando sobre quais vilões da cultura pop se encaixavam bem com Karol Kunká. E eu acho que o Thanos foi um dos primeiros que veio na minha mente, pelo menos. Porque aquela parada, né, cara? A Karol Kunká, o tempo todo, ela se coloca como heroína, paladina da justiça, assim. E eu realmente, eu comprei a narrativa dela, cara. Eu era muito fã. Equilíbrio e tudo mais. Mas, na real, cara, eu acho que ela é muito Thanos, só completamente pirado mesmo, querendo trazer um equilíbrio que só existe na cabeça dele. Quando, na real, Sarah de Ferro. Que bom que existia a Sarah de Ferro para nos salvar. Em alguns momentos, também, essa alteração de realidade me lembrou um pouquinho o Dio Brando, né? Um dos melhores vilões de Jojo que você pode ver na face da Terra. Você pensou que era Karol Kunká, mas era eu, Dio! Você pensou que ia ganhar o Big Brother? Meu Deus, que dó! Bom, meu povo, pra finalizar, vamos colocar o vilão dos vilões aqui, e o rei da manipulação também, né, rapaziada? O imperador dos vilões, Palpatine. O cara se faz de gente boa, com muita politicagem, muita lábia. Sorrisinho, frase de efeito. E nessa, ele te engana, ele mente, ele passa por cima de você. Você acredita numas paradas que estão só na sua cabeça. E o final do Palpatine, a gente já conhece, arremessado no fosso da nave, como muitos outros vilões de Star Wars. Pelo menos terça-feira, a gente vai ver o nosso próprio Palpatine sendo arremessado pra fora da casa. Que loucura, não é mesmo? Que loucura, que loucura, meu povo. Lembrando que isso aqui não é um cancelamento, nem nada disso, tá? É uma piadinha com dez vilões clássicos. Parecem com alguns comportamentos da Karol Kunká. Ela, obviamente, é a vilã dessa edição, mas, tipo... Ela, com certeza, tem problemas. Mas é pra gente lembrar que isso é um programa, e que, né, é um programa de TV, e os problemas psicológicos dos outros não tem tanto a ver com a gente, assim. Eu deixei de ser fã da Karol Kunká, mas não tô falando aqui pra ninguém passar da linha do cancelamento aqui. Até porque pra gente não passa de um programa de TV. Eu só não vou em mais show nenhum da Karol Kunká. É que segue ela na dela, nós na nossa, as piadas continuam. E lembrando, é claro que o busão pegou a Regina George, mas no final até ela ganhou um pedacinho da coroa no baile. É isso aí, meu povo. Vejo vocês hoje na stream e até mais. Ó, quem tiver na stream, eu vou pedir um iFood com a comida que a pessoa quiser pra quem acertar exatamente a rejeição de Karol Kunká. Pode me cobrar, bota aqui nos comentários.